O serviço de telefonia do Terceiro Exército funcionava muito bem, porque tinha uma grande figura na frente dele, o Major Alcio, meio parente meu. Só que o Major Alcio gravava tudo minuciosamente e depois passava tudo para o pai dele no Rio de Janeiro, que era o quartíssimo. Bom, e no Palácio do Planalto havia um telefone no gabinete presidencial, que eu usei depois desse telefone, que tu levantava o fone e uma espécie de telefone vermelho, que respondia no Rio de Janeiro a telefonista interurbano. Então tu dizia, número tal, que era legal. E com esse telefone o Jango fala com o General Moraes Âncora, que era o comandante do primeiro exército no Rio de Janeiro, um sujeito corretíssimo. Que era asmático. E estava com uma crise de asma. E fica sabendo já nos detalhes mais... Só que quando o Jango sai do Rio, a coisa no Rio se esfria. Sai o comandante, que não dá ordem nenhuma, já combinado com... só que ninguém sabia... com o comandante do... o Moraes Âncora, comandante do primeiro exército. O ministro da guerra, que era ministro do exército, estava no nosso tapa. Já ia antes. Teve uma posição dúbia no episódio. O... E o ministro da aeronáutica, que era um sujeito corretíssimo, e o ministro da marinha, que mandava pouco e tinha também recém assumido, tinha assumido há quatro dias atrás. Já sabiam que o Jango ia para... Qual era o plano do Jango? Sair do Rio e ir para Brasília. Brasília veio para Porto Alegre, como veio, mandou a Maria Tereza e os dois meninos virem antes. e vim para instalar o governo em Porto Alegre, com alguns ministros. Para quê? Para resistir? Sim. Fundamentalmente para negociar. Enquanto o Congresso votaria o impeachment, o impedimento do presidente. Ele perguntava... O... Que demoraria oito dias. Um tenente, que eu não me lembro, que foi líder dos sargentos aqui, e que estava lá no desembarque do Jango e participou das primeiras conversações, me disse assim, que ficou imediatamente com a impressão que o Jango chegou aqui para dissuadir, para não deixar se formar uma resistência armada. Ele não queria que se organizasse uma resistência armada. Ele ficou com essa impressão de cara. E o Jango... E aí, fecha com o que tu dizes. Ele queria negociar. Não queria que se levantasse uma resistência... uma coisa militar que ele pudesse levar a um conflito. Por quê? Porque num conflito, como aconteceu em 1961, na posse dele, ele seria a pessoa menos importante. Os medigerantes seriam os importantes. E o Brizola. O Brizola. Que estava na rádio aqui. A cadeia da legalidade tinha voltado a funcionar. Ele não estava aqui, estava em Brasília, mas... Bom... Eu acho que esse tenente se chama-se Tenente Wilson. Isso. Tenente Wilson. Bom... O... 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 Agora, houve em Brasília... Um outro detalhe. Um outro detalhe. Que eu conto também no meu livro. O Jango tinha requisito... Saiu do Palácio do... Eu vou contar tudo um detalhe depois do Porto. Saiu do Palácio das Laranjeiras. Foi para o aeroporto Santos Dumont. Tomou um árvore da FAB. Foi para o aeroporto do Galeão, no Rio. No aeroporto do Galeão... Ele pega um coronado... Um jato coronado... Intercontinental... Da Varig... Requisitado a Varig... E vai para Brasília. O jato coronado... Que não podia voar para os Estados Unidos... Porque estava... Sem voos internacionais... Aeroportos fechando... O jato coronado fica à disposição dele. Tá bom. Então, o Jango sai do Palácio... Da... Da... Residência da Grande Doutor... Depois de fazer um... Um... Gravar um... 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 Manifesto à Nação... Foi redigido pelo Rodrigo Pires... Pelo Almino Afonso... Pelo Tancredo Neves. Então, bom... Gravar um... Um... Gravador... Caseiro... Que depois foi... Impossível de reproduzir na Rádio Nacional. Nós não conseguimos... Reproduzir na Rádio Nacional. Nós tínhamos tomado a Rádio Nacional... Do IP Jornalista... Liderado pelo Juscelino... E Aparecido de Oliveira... Que era deputado da UDN... Da Bossa Nova... Da esquerda da UDN de Minas Gerais. Bom... O... Que era um grande articulador. Bom, e eles saem, por volta das oito horas da noite, oito e meia, para o aeroporto para tomar o Coronado da Vale, para a base aérea que estava se relacionada, a base aérea que é junto ao aeroporto da Brasília. Só que, como eu conto no meu livro, o Coronado da Vale teve um mal súbito. Só que não foi do Coronado da Vale, foi do velho amigo do género Rubem Berta, que teve um mal súbito. E se deu conta, a coisa tinha virado, que ele ia ficar muito mal. Aí ele deu ordem para não decolar? Nunca se comprovou, mas é evidente que deu ordem para não decolar, pelo seguinte, o Jango sobe no avião, e o avião tem uma pane. O avião tem uma pane, desce da base aérea. Desce o avião, e a pane não se resolve, e aí se resolve, vindo o avião da FAP. O avião presidencial. Não sei se o Almino ou alguém suspeitou que teriam sabotado esse avião, esse Coronado. É, é, não. Não, não houve sabotagem. Houve um, como eu chamo, um mal súbito. Mal súbito. Vou explicar por quê. Bom, aí não havia na base aérea tripulação. Claro, o volto, tripulação. Bom, então o Coronel Hernando de Fittipaldi, que era subchefe da Casa Militar, assume, que era piloto, assume o comando e, bom, o, então o Ávoro, que era um avião bimotor, turbo-hélice, bom, era um avião lento. Porque o Weincount presidencial, que era um avião quadrimotor rápido, estava em concerto, estava há 15, 20 dias em concerto, estava mesmo em concerto mesmo. Então eles vêm, saem, mas saem às 11h30 da noite no Ávoro. O Coronel Hernando faria aquele rio Brasília-Porto Alegre em duas horas. O Ávoro demorou quatro, quase isso. O Jango saia às 11h30 da noite de Brasília, sem que ninguém soubesse, não havia telefone celular naquela época, eu pensava que o Jango estivesse já chegando em Porto Alegre, bom, pelo Coronel Hernando. E a uma, às 40 minutos depois, a pane do Coronel se renova, e o Coronel sai de Brasília para o Rio. Evidente que foi hora. Evidente que foi hora. E aquela horta se ativou, olha, tal, sei o que. Muito possível, os comandantes da Vale ficaram sabendo, olha, a situação já virou, porque no Rio já tinha virado, tinha virado totalmente. Então, como eu digo no meu livro, já disse num outro anterior, quando o Jango chega, em quatro horas, a capacidade até de resistência, se houvesse, já tinha se dissipado. Não havia mais.